A dupla é presa por policiais do terceiro batalhão com droga escondida em um capacete. Além da droga, além da droga, a polícia também apreendeu dinheiro. Joatã de Souza, o nosso bala de prata. Seus detalhes. Policiais militares do terceiro batalhão. Da onde são esses policiais? Lá da região da Baixada. É, e conseguiram pegar essas duas pessoas na boca da botija. Eles estavam com toda essa quantidade, aparentando ser pasta básica da cocaína. Daqui a pouquinho eu vou falar onde a droga estava, viu? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze petecas no valor de cento e trinta reais a dez reais. Um celular e dinheiro picado. Nota de vinte, de dez, de dois, de cinco. O que pode caracterizar, não é o repórter que está falando, o que pode caracterizar o tráfico de drogas. Agora, toda esta entorpecente, aí nas imagens, estava aqui. É, mais uma moda que estas pessoas estão utilizando. A polícia militar, esses policiais aí que aparecem nas imagens aí, abordaram o motoqueiro. A polícia desconfiou de alguma coisa, revista daqui, revista dali. Aí os águias, falou, não, tem alguma coisa errada. Resolveram revistar o capacete. Aí todo o material foi encontrado e a casa caiu. Qual é o seu envolvimento com esta droga? É que ele trabalhou comigo um tempo atrás, como roçador mesmo. Aí eu peguei, encontrei ele, aí eu peguei, eu estava com 50 reais, está ali, até o dinheiro lá. Ali, daquele dinheiro, 50 reais é seu? Comprei duas latinhas, não, o dinheiro é meu. Duas latinhas de quê? 50 reais. Cerveja? Cerveja, isso. Tomar uma para tirar o estresse, né? Quinta-feira, está chegando sexta, vou tomar uma, começar por agora, né? É, sim. E aí? Aí eu peguei, fui com ele lá, a gente comprou na volta. A casa caiu? Pois é. Mas você sabia que tinha essa droga lá, não? Não sabia, não, senhor. Meu amigo, a droga é sua? A droga é do meu consumo mesmo, senhor. O seu consumo? Eu passei o dia trabalhando hoje. Trabalhando, né? Até com suporte aí, né? Comprei, foi, minha roçadeira, até o meu material de trabalho está guardado tudo ali também, estou todo sujo. Eu acredito em você, você disse que é usuário, eu acredito em você, jamais eu vou te indagar. Mas por que a droga estava bem escondida? Não, estava dentro do capacete, eu tinha acabado de sair da do setor onde eu fui buscar, eu comprei 10 e ganhei 3. E eu ia usar... Agostem, aí 3 foi de Preza. É Preza que fala, né? Sou usuário já há 14 anos já, senhor. Joatã de Souza aconteceu, virou notícia pelos quatro cantos da cidade para o Gazeta Alerta. Pois é, Joatã de Souza, recupera as imagens lá, lá. Vem? Aí o Joatã fica puxando conversa. Quer dizer, você tomou uma gelada? Vai tomar uma gelada? Quer dizer, é, quinta-feira, não é? Quinta-feira, está chegando a sexta. Falar em sexta, hoje é sexta-feira. Quem não gosta de uma sexta-feira? Bom sujeito não é? Treze petecas ou treze cabeças aí, para a moçada dar uma cafungada.